Olá, bom dia! Interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio oficial do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ibeiro Filho, sobre as medidas de apoio à suinocultura. O ministro participa de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Acompanhe. O senhor está acostumado com o tribuno, mas eu acho que de lá é melhor o senhor falar, né? Antes do ministro, representantes de entidades ligadas à suinocultura apresentaram a situação do mercado brasileiro. Vamos acompanhar, então, o anúncio do ministro. Meus amigos, satisfação estar aqui, satisfação poder conviver com os senhores, falar olho no olho. Às vezes, a gente gostaria, acreditem, de ter você sempre perto. Seria importante que vocês, todos os momentos, estivessem ao nosso lado, vendo o nosso esforço, a nossa luta para não deixar chegar nesse momento, porque é por isso que eu sou ministro da agricultura. Para tentar antecipar a crise, lutar, e foi isso que eu recebi como determinação da presidenta Dilma. Se fosse para administrar a crise, ora, é preciso estarmos à frente da crise. E nós debatemos a crise, sim, governador Luiz Henrique. Nós percebemos que ela estava chegando e tentamos começar a agir e esbarramos em dificuldades. Meu caro Valdemir Moca, presidente e exercício dessa comissão, meu amigo pessoal, homem extremamente qualificado para o diálogo, com a paciência extrema de ouvir o que não podia ouvir por injustiça ou por inverdade e saber compreender o ato falho do companheiro. O Moca tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com ele. E quero saudar o Moca. E saudando o nosso deputado senador, e eu digo deputado senador porque ele é deputado federal, se elegeu senador, e nós na Câmara sentimos emprestando o Moca ao Senado para brilhantá-lo ainda mais. Senador Valdemir Moca, é uma honra estar depondo numa comissão presidida por Vossa Excelência. Quantas vezes a nossa senadora Ana Mélia do Rio Grande do Sul nos falou, meu ministro, olha a questão da agricultura, principalmente agora a suinocultura. Eu digo para a Ana Mélia, Ana Mélia, pois sabe o seu Natalino? O seu Natalino, que é uma figura em que os nossos produtores se basearam para retratarem ao ministro a situação, pois todos os dias o Locatelli da Vista Gaúcha me fala do Natalino. O Locatelli não me deixava em paz. Mendes, nós estamos morrendo, Mendes. E eu conhecia o Locatelli, conhecia a produção dele, conhecia aqueles que estavam ao redor dele, a minha Pinheirinho do Vale, a minha Palmitinho. Aí tentamos comprar o suíno. Fomos a presidente Dilma, fomos a ministra Gleisi, conversei com o ministro substituto Nelson, mas aí nós não tínhamos lugar para guardarmos o suíno. E nós lutando permanentemente no que diz respeito à nossa ação para aumentarmos o mercado externo. Quantas notícias os senhores viram do ministro do Rio Grande do Sul, do ministro gaúcho, do ministro do Sul, e só digo isso por conhecer a crise, viver a crise todos os dias, mas do ministro do Brasil ir para a Argentina para brigar para abrir o mercado. O ministro da agricultura do Brasil foi a mando da presidenta Dilma, a Albânia, que hoje de manhã comunicou reabrir o mercado para o Brasil. É pouco, diz o Pedro Camargo. É pouco, mas está reaberto. Aí cheguei aqui e disse ao Pedro, viste, reabrimos o mercado da Albânia. Não, a Albânia reabriu. Não importa se a Brânia reabriu, se nós reabrimos. É um mercado a mais que estava fechado e que está agora à disposição dos produtores brasileiros. Veja que na fala do Pedro, o Pedro diz, perdemos Rússia, ganhamos outro. Nós temos hoje um mercado em quantidade que supriu a Rússia. Mas nós estamos lutando, os quatro senadores, e os senadores são testemunha disso, e eu aproveito a oportunidade aqui para, depois de citar essa extraordinária lamélia, citar o meu governador, Luiz Henrique, que honra o meu companheiro de caminhadas e ensinamentos, o Cacildo Maldaner, o nosso senador, Sérgio. Eu gostaria, e vocês me perdoem, eu sou um deputado, e eu sei que esse gesto de citação é um gesto de carinho que eu não posso deixar de fazer. o meu Blájio Mare, Marge, nosso governador, que honra tê-lo aqui, governador, nosso sempre governador, nosso senador. E a nossa luta para que esses mercados se abram é a luta para que o nosso produto tenha a colocação que precisa, ontem eu pedi para meu caro doutor Pedro Camargo verificarem a situação do mercado argentino. Em 15 dias entraram 1.500 toneladas. O que se pressupõe que até o primeiro semestre, até o início do segundo semestre, nós teremos já as 3 mil toneladas que tínhamos. mas eu falava dos senadores da Rússia. E você sabe o que eu disse para os senadores da Rússia? Eu disse aos senadores da Rússia, bom, eu sou deputado federal, estou vivendo num problema muito sério, porque eu não consigo abrir o mercado da Rússia, que estava fechado quando eu assumi, mas é um desafio que eu puxei para mim. E se os senhores me ajudarem, eu vou ser extremamente grato. E os senadores me disseram, nós vamos ajudá-lo, deputado. E nós temos no segundo semestre, no segundo mês de julho, no segunda quinzena de julho, me perdoem, por favor, nós teremos aqui já a missão russa para visitar os frigoríficos que estão embargados, que eu questiono muito esse embargo, porque se a nossa defesa é nacional, nós não podemos ter estados de forma diferenciada sendo embargados por outros países em nível internacional. Eu tenho muita expectativa no que diz respeito à China, o Japão, nós sabemos que está avançando bem, estamos cumprindo a nossa parte, Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. A propaganda do agronegócio é fundamental. Ontem eu lia uma matéria que eu percebi que era mais pura verdade. E aqui eu quero saudar o nosso Márcio Milã, vice-presidente da Associação Brasileira de Submercados. O espinafre não tem problema, porque o espinafre tem o Popeye, como garoto propaganda. O amendoim, em qualquer lugar, porque o pateta se torna poderoso quando come amendoim. Isso é uma propaganda, isso é uma questão de merchandising. nós temos que fazer propaganda do consumo para que nós possamos, e eu vou usar a palavra, as palavras do texto que eu li, que estavam colocadas ali, excesso de produção e falta de demanda. essa falta de demanda, nós temos que buscar aquecendo o mercado e levando o apelo do consumo ao consumidor. e isso é uma ação que o Ministério tem que ajudar e está disposto a ajudar. E tenho certeza que se nós unirmos os nossos esforços, porque eu não estou de um lado e os senhores do outro, se engane quem pense assim e vai perder quem apostar nisso, o Ministro da Agricultura, o governo brasileiro, os senadores, os deputados estão de verde como vocês para que nós tenhamos o preço justo e a justiça a cada um dos senhores. Eu quero saudar esse extraordinário Valdir Colato. De temperamento difícil, forte, mas o Colato sabe que eu sou compreensivo e entendo cada gesto dele. E eu tenho como um grande parceiro e sei que é um dos grandes elementos de apoio da agricultura brasileira. Eu quero agradecer ao Celso Maldânia as suas permanentes visitas no Ministério, seus alertas. Eu quero atender aqui mais do que o carinho, a gentileza, o dever do Ministro da Agricultura saudar o Luiz Carlos Reins, deputado da minha terra. Olha, eu acho que o homem que mais me acompanhou, um dos colegas que mais me acompanharam, quando, no momento difícil do Ministro da Agricultura viveu com a sua saúde e Deus permitiu que ele permanecesse por aqui. o Reins sempre tinha uma palavra para me dizer, no fim do expediente, eu em recuperação, ele me visitava, e se eu digo que a agricultura possui um defeito e possui, eu vou dizer isso publicamente, tem vários deputados de vários setores e às vezes isso desune a agricultura, o Reins é um deputado que briga do suíno ao arroz. É um deputado da agricultura brasileira. Eu quero saudar o Jerônimo Gergen, que eu acompanho o seu crescimento como político, hoje é uma realidade que orgulha o nosso Estado, o nosso Osmar Terra, nosso médico do Rio Grande do Sul, eu quero saudar, e eu já estou fazendo na base dos olhos, o Darcísio Peronde, meu amigo, também do Rio Grande do Sul, obrigado pela tua presença, eu tenho que agora falar do meu presidente, o Raimundo Gomes de Natos, presidente da Comissão de Agricultura, como é que eu vou me esquecer do meu vice-presidente da Comissão do Orçamento, jamais? Tive um homem leal, companheiro, quando exerci aquela tarefa, o meu abraço, o meu carinho, meu muito obrigado, eu gostaria de saudar o Ervino Bongás. Sabe quem me pergunta como é que é o nome do Ervino? O Mendes é Elvino o Ervino, não, é escrito errado mesmo, é Ervino Bongás, pois o Ervino é nosso presidente da Comissão Mista do Código Florestal, o que nós temos que aprovar. Nós temos que virar essa página. Nós temos que passar por esse momento de desprendimento e dizer que o Brasil, sim, tem, depois de 1965, uma nova lei, que é uma nova segurança jurídica para o produtor. eu queria dizer da minha alegria, da minha satisfação de saudar os deputados estaduais, os deputados federais, saudar, literalmente, protocolarmente, o senhor Pedro Camargo Neto, saudar, protocolarmente, o nosso Marcelo Lopes. Que horas saísse do ministério ontem, Marcelo? Sete horas da noite, ele estava lá, lutando. O Marcelo, se não me engano, é de Brasília, né, Marcelo? Eu vou te levar lá na minha vista gaúcha, no meu pininho do vale, no meu palmitinho, para ver o nosso produtor lá, lutando com muita garra para sobreviver. e queria destacar a atenção que o governo federal tem dado à agropecuária nacional por entender a sua importância estratégica. Somente esse mês foram anunciados mais de 137 bilhões de reais em recursos para agricultura comercial e familiar. Passamos, realmente, por muitos problemas. Restrições comerciais, crise mundial, estiagem, chuvas. Mas o governo, me perdoe, não se descuidou de setores importantes como os suinicultores. Estamos com dificuldades, repito, vencendo os problemas do agronegócio um por um. Por isso, estou aqui, junto com o meu secretário de Política Agrícolas, extraordinário, Caio Rocha, que ficou junto com o nosso Ministério da Fazenda, com a nossa Casa Civil, até a noite tentando apurar as notícias, apurar as medidas, aprimorar as medidas. E depois irá informar a vocês o conjunto delas para que tenhamos esse momento vencido. estamos atendendo reivindicações antigas que, olha, certamente vão mostrar o esforço do governo. Elas vêm posterior ao plano safra, vêm reforçar o plano safra e certamente vão ajudar. nós estamos trabalhando na renegociação de dívidas e na criação de linhas individuais especiais de crédito. Ao todo, os agricultores terão mais de 200 milhões de reais em crédito especial, além das medidas que, como disse, foram contempladas no plano agrícola e pecuária. Estamos estudando novas ações que favoreçam aos produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. Medidas essas. Vou repetir. Estamos estudando novas ações que favoreçam aos produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. medidas essas que serão anunciadas oportunamente. Conhecemos as necessidades dos senhores. Vamos, calma, paciência, paciência. Conhecemos as necessidades dos senhores. e reconhecemos as dificuldades pelas quais passam o setor. Mas não posso deixar de registrar que estamos trabalhando em diversas frentes para vencermos, inclusive, a crise econômica que enfrenta os países envolvidos. Mesmo com embargos, e eu vou falar em números, da Rússia e da Argentina, as exportações da carne suína cresceram no primeiro semestre desse ano, chegando a 229 mil toneladas. No caso da Argentina, eu estou falando em guias de importação, já começaram a ser liberadas, e a meta é alcançar até o segundo semestre mais de 27 mil toneladas de carne suína, o que praticamente normaliza as exportações para aquele país. Eu estou falando em número. Estão saindo o Blágio Mare e o nosso governador de Santa Catarina, que eu ainda queria prestar uma homenagem à Vossa Excelência, mas a maior homenagem que eu posso prestar à Vossa Excelência é dizer-lhe muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. E ao Blágio, olha, Blágio, o que eu vou fazer? Eu fui na sua terra lá e vi que o senhor não vai ter saído, o senhor vai ter que ser governador de novo. do Código Florestal, o nosso presidente. Ministro Mendes, eu passo a presidência à senadora Ana Mélia da mesma forma, eu tenho que ir para esse compromisso porque faço parte da comissão mista do Código Florestal. Passo a presidência interina para, na verdade, titular absoluta da Comissão de Agricultura do senador Ana Mélia. É a mesma ministro, também queria... Todos que têm que sair, o Bendete, eu também não citei, o Bendete, não citei. Fala. Pois não, presidente. O senador Sérgio Souza, o deputado Celso Maldaner e também outros parlamentares que estão integrando a comissão mista, como o Elvino Bongás, que é o presidente, também se retiraram para fazer essa tarefa tão complicada politicamente, mas tão necessária, como disse a vossa excelente. Continue, por favor, ministro, e peço desculpas ao senhor pela interrupção em função dessa urgência, porque o relator é o senador Luiz Henrique, ex-governador de Santa Catarina, e que deu para a sua unicultura um grande apoio quando o governador desonerou, ou seja, retirou o ICMS durante um ano num momento de crise do setor. Esperamos que os outros governadores agora tenham sensibilidade também com o setor e possam adotar uma medida semelhante. Obrigada, ministro Mendes Ribeiro Filho. Eu estou encerrando e peço aos senhores paciência com o ministro, paciência com o ministro. Muitas vezes, eu gostaria de falar permanentemente com os senhores como eu expliquei, e não é possível. O trabalho que nós estamos fazendo da febre afetosa é alguma coisa que precisa ser registrado. Eu, até o fim do ano, como ministro da Agricultura, se Deus quiser, a pedido da presidenta Dilma, eu quero pegar esse mapa do Pedro Camargo e, com ele, já visualizar outros estados livres de febre afetosa com vacinação. nós estamos avançando de forma muito decisiva no Nordeste Brasileiro. Governadores têm auxiliado e muito para que isso acontecesse. E estamos montando, meu caro doutor Pedro Camargo, um projeto no ministério que vamos anunciar logo, logo, não com alarde, mas com responsabilidade. Outros estados que hoje são livres de febre afetosa com vacinação, sendo livres de febre afetosa sem vacinação como Santa Catarina. Nós queremos avançar e vamos trabalhar muito para avançar. Por isso que eu vim a essa audiência pública para dizer a vocês todos que o Ministério da Agricultura é a casa de todos. Quero estar ao lado dos grandes, dos médios, dos que mais precisam, aberto permanentemente ao diálogo e ao participar dessa audiência, dizer de viva voz e do fundo do coração aquilo que o setor tem a dizer, ao ouvir. O nosso ministro, nosso secretário de Política Agrícola, o Caio, vai esmiuçar as medidas e eu só quero dizer a todos os senhores muito obrigado pelo carinho e pela acolhida. Ah, viu, seu Covart, eu não me esqueci de ti. A frente que está sendo concluída hoje, que está sendo instalada hoje de apoio à suinocultura brasileira me faz me lembrar, sabe de quem? Do João Osório. Nosso deputado de Frederico, que o Pedro Camargo e o nosso Marcelo acham que os movimentos da suinocultura surpreendem quem é do Sul. o João Osório um dia soltou um suíno de paraquedas num avião num estádio em Frederico Vesfale para chamar atenção para o tratamento da suinocultura. Pois tanto, o ministro está sempre atento à produção que vocês exercem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigada, ministro. Obrigada. Obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília o anúncio das medidas de apoio aos suinocultores de todo o Brasil pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Beiro Filho. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e aí a TV do Governo Federal. Obrigado.